Bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. Jesus Cristo, vamos conversar um pouquinho, né? Porque hoje eu estou arretado. Hoje, domingo, eu estou arretado. Preste atenção, Jesus. Eu, quando era jovenzinho, pensei, vou ser padre, vou para o convento, vou se consagrar ao serviço de Jesus. Tudo bem. Saí lá da roça do Sítio Capim, Lagoa da Canoa, Lagoas. Fui para Jabuticabau, São Paulo. Fiz o postulantado. Depois fui para Belo Horizonte fazer o pré-noviciado, cursinho pré-vestibular. Em Belo Horizonte fiz a primeira faculdade de Filosofia. Depois fui morar em São Paulo, viu Jesus Cristo. Aí fiz a segunda faculdade. Fiz uma experiência e fui ordenado de Acomo. Depois, padre, um naí, em Minas Gerais. Fui trabalhar na missão, na paróquia dos carmelitas, que não tem mais hoje. Mas daquele tempo tinha, lá na Bahia, Jacobina. Saí, depois de seis anos, fiz uma terceira faculdade. Jornalismo em São Paulo, de novo, morando em São Paulo. Se esforçando, sendo fiel à minha vocação. Um esforço danado. Ter que enfrentar tanto trubufu na minha caminhada. Tudo em teu nome, viu Jesus. Tudo em teu nome. E hoje, 25º domingo do tempo comum, dia 20, você está dizendo que todo mundo tem direito à salvação. Que história é essa, Jesus? Tudo que eu fiz, tudo que eu me esforcei, foi apenas para boi dormir? Os prostitutos, os prostitutos, os ladrões, os corruptos, os trubufusos, os estrupiços da vida, também tem direito à salvação, Jesus? Que história é essa? Ô, gente, não estou gostando disso não, viu? É, meu caro. O evangelho de hoje diz que todo mundo, todo mundo tem direito ao reino de Deus. Porque salvação não são os nossos méritos, os nossos esforços. Mas é graça. É graça. Até Dimas, o ladrão, na última hora, teve o mesmo privilégio de Mateus, Pedro, João, Marcos. Jesus Cristo, você é teríble, viu? Você é teríble, Jesus Cristo. É, meu filho. Olhemos para o santo evangelho deste domingo. E lembre-se, a salvação, repito, é graça. Não é troca. Bom dia, ótimo domingo para você. Direto aqui do Convento do Carmo de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus.